Olá galerinha do Youtube, no vídeo de hoje eu vou comprar os ovos de páscoa, caixa de chocolate e barra para mim, para o meu irmão Pedro, para meus primos e amigos E eu vou mostrar um pouco para vocês, mas antes de tudo já deixem o seu like, se inscrevam no meu canal caso vocês já não são inscritos Se você quer ver esse vídeo, vem comigo Maiara, Lucas e Luana Só essa? Então vai essa mesmo Vai essa mesmo O de vocês Trotam dois desse Pronto galerinha, nós pegamos isso Tudo pronto, e depois Tem mais aquela Nós estamos indo para casa, quando chega lá nós mostramos para vocês Eu já cheguei em casa e agora eu vou mostrar para vocês E isso aqui foi o que eu comprei lá na loja E agora eu vou mostrar tudo para vocês E eu comprei Comprei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete barras de chocolate É, espera aí Comprei sete barras de chocolate Quatro, 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 quatro E E Pegou a poleta ali para mostrar para o pessoal Esse é Comprei um ovo da Bis E um ovo da Gatinha Marie Que vem com um copo Esse é o da gatinha Marie E esse é do bicho Dois da bicho Gente, isso aqui não é tudinho para mim, tá? É para meus amigos, primos E para o meu irmão também Pronto, galerinha Este foi o vídeo eu mostrando para vocês Eu comprando ovos de chocolate Caixa de chocolate e barra de chocolate Para vocês E este foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Mas se gostaram deixem o seu like Se inscrevam no canal caso vocês ainda não são inscritos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau